Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, terça-feira dia, hoje é dia 6 né Josué, dia 6 de julho de 2021, a partir de agora você vai participar aqui junto com o Nilson Araújo pelo nosso WhatsApp, se você tiver uma reclamação aí no seu bairro, na sua rua, fica à vontade O WhatsApp já está na tela, é o 997824426, fique à vontade, faça um vídeo aí da situação e envia aqui para a nossa central de jornalismo, ajude aqui o Nilson Araújo a fazer o jornal que mais cresce em toda a nossa região, em todo o Brasil Vamos lá, se inscreva, compartilhe, vamos lá, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho, pronto, já apareceu aí para você Compartilhe para que nós possamos chegar no maior número de pessoas possíveis, tá certo minha gente? Bom, daqui a pouco nós vamos atualizar, atenção, atenção Brasil, atenção Santa Bárbara do Oeste Daqui a pouco nós vamos atualizar informações, a polícia, a polícia está fazendo o cerco, está acompanhando Ontem ocorreu um homicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro região Chacras Cruzeiro do Sul Uma mulher foi atingida com um disparo e um rapaz com três Os dois, as duas vítimas foram atingidas na cabeça Houve uma discussão, hein? Houve uma discussão e o assassino, né? Ele está foragido, então daqui a pouco polícia militar, polícia civil investigando Este caso aqui em Santa Bárbara do Oeste para pôr a mão neste suspeito, hein? O principal suspeito seria o vizinho, né? Seria o vizinho Daqui a pouco a gente vai ver esses detalhes sobre este caso aqui Continuando aqui na área da polícia, atenção Brasil Olha aí, a polícia militar em operação em parceria com a Guarda Civil Municipal Notificou seis estabelecimentos comerciais aqui em Santa Bárbara do Oeste O objetivo da operação foi reforçar a segurança da população Impedir, impedir a formação dos chamados pancadões, né? Prática criminosa em período de pandemia Ao todo, as equipes abordaram 193 pessoas Vistoriaram 58 veículos e fiscalizaram 10 estabelecimentos Durante a operação Paz e Proteção Integrada Que ocorreu na sexta-feira até domingo à noite As operações Paz e Proteção, realizadas principalmente aos finais de semana Acontecem em locais possíveis de evento As operações são realizadas por equipes da 2ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar Força Tática e do 10º BAEP e Guarda Municipal Tá aí essa operação Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que não é pra fazer nenhum tipo de evento Não é pra fazer nenhum tipo de evento Será que tem que Tem que desenhar pras pessoas entenderem? Só pode ser isso Tanta gente Tanta gente Morrendo Tanta gente Nos deixando Em virtude do Covid-19 Aliás É com muito pesar que nós Noticiamos aqui No jornal da TV SB Notícias É muito triste Muito triste São tantas vidas Tantas pessoas próximas Que de repente Num estalo Elas já não estão mais entre nós O nosso querido Marcos Rogério O marcão do passe Veio a falecer Nesta manhã Foi na madrugada praticamente Em virtude De complicações da Covid-19 Marcos Rogério Esse jovem Que era apaixonado Por rádio Apaixonado Pela comunicação Foi candidato A vereadora Aqui por Santa Bárbara do Oeste Se eu não me engano Duas vezes Era descontraído Era alegre Trazia uma energia positiva E quem não conhecia O marcão do passe Com seu jeito descontraído E é um momento De reflexão Claro Amigos Postaram nas redes sociais O passamento A morte de Marcos Rogério O marcão do passe A irmã dele também postou Lamentou a morte do irmão Ele estava entubado Já há alguns dias E lamentavelmente Não resistiu Aos 44 anos Muito novo Muito novo É uma pessoa Que vai deixar uma marca Você veja bem Às vezes Por muitas vezes Nós não valorizamos Quem está do nosso lado Nós não valorizamos Um amigo Deixamos De dar oportunidades Esse rapaz Esse rapaz Ele era Ele amava A comunicação Amava a rádio Aliás Ele já veio aqui Nos estúdios Do SB Notícias Da Rádio Brasil Sempre com aquela Curiosidade De saber Como que funcionava As coisas Aqui Toda a operação De uma emissora De rádio E de TV E aí Tinha um sonho Também De poder Servir a comunidade De poder Servir a sociedade Se tornando Vereador Mas esse sonho Infelizmente Não se tornou Realidade E era uma pessoa Muito correta Uma pessoa Do bem Nós não estamos Falando isso Porque ele se foi Porque ele não está Mais aqui entre nós Mas eu quero Registrar aqui Todo o nosso amor Todo o nosso carinho Para os familiares Do Marcos Rogério Marcão do Paz Não se sabe Creio que não vai ter Velório Mas o sepultamento Nós vamos estar informando Para vocês Para os senhores Aqui no No portal SB Notícias E também na programação Da Rádio Brasil Olha ontem Por volta das 11 horas Da manhã A polícia militar Foi acionada Em virtude De É Tiros É isso? Tiros? Vocês querem que eu já vou embora? É isso? Tenha calma Vamos fazer o seguinte Eu trago mais informações Sobre esse caso A mulher que foi Brutalmente assassinada Ontem no Cruzeiro do Sul E o rapaz Que continua grave É Ele teve Três tiros Que acertaram A cabeça dele Continua grave Na UTI Aqui em Santa Bárbara do Oeste É Fábio o nome dele Daqui a pouco eu volto Porque vem aí O Edson É isso? O Edson vai falar De qualidade de vida Vai falar Para você que está aí Com a pele Está precisando Daquele tratamento especial Isso Atenção você mulher Homens vaidosos também Sim Claro A saúde sempre Em primeiro lugar Estética também Por que não? Olá Edson Qual é a novidade de hoje? Eu só tenho uma dica especial Para quem está acompanhando Aqui o jornal Chama-se Creme Risotex Um tratamento exclusivo Para você que quer eliminar As manchas Mancha do sol Mancha da gravidez Aquela mancha senil Que vem na melhor idade Incomoda Denuncia a sua idade Tem gente que passa maquiagem Até nas mãos Para tentar esconder Mas o Creme Risotex Atua no clareamento Ele conta com a Nanovitamina C Que vai deixando a sua pele Com uma coloração uniforme Linda Rejuvenesce Diminui a sua idade E ainda diminui as rugas E as marcas de expressão Anota o telefone 0800-942-0455 Esse é o número do Risotex 0800-942-0455 Liga lá Tem presente especial para você Leva o colágeno hidrolisado Em cápsula Para manter a firmeza E a elasticidade da sua pele Mais a cápsula de vitamina C Anotou o telefone 0800-942-0455 Valeu Edson Rizotex Ligue agora mesmo O telefone está aí no seu vídeo 0800-942-0455 Rizotex Até amanhã Edson Olha Ontem por volta Das 11 horas da manhã A polícia militar Foi acionada Em virtude de É Um suposto Homicídio Um assassinato No bairro Cruzeiro do Sul E realmente Chegando lá no local A polícia se deparou Com duas pessoas Caídas Em frente A sua residência Trata-se De Vilma Cristina de Oliveira De 59 anos Esta mulher Essa senhora E também de Fábio O sobrinho dela Fábio De Oliveira Camargo De 32 anos O Fábio Está em estado grave No hospital Mas A mulher Não resistiu Morreu no local 59 anos Ela tinha Foi por volta Das 11 horas Um rapaz Um rapaz Foi até essa residência Foi até essa residência No bairro Cruzeiro do Sul Pela manhã Houve ali Uma discussão Entre as partes Houve uma discussão Né E o que ocorreu O rapaz O O suspeito Ele Foi embora E depois voltou Armado E efetuou Três tiros Contra Esse rapaz O Fábio De 32 anos Na cabeça E um tiro Atingiu a cabeça Da dona Vilma Assim como ela Era conhecida A polícia civil Agora investiga Esse caso É Uma força Tarefa Está sendo feita Neste momento Uma farrição No bairro Cruzeiro do Sul E também Adjacências Polícia Viu Os investigadores Competentes Para a localização Do suspeito Em atenção Brasil Atenção Santa Bárbara do Oeste A polícia Trabalha agora Em segredo Né Com toda a cautela Ainda Não se foi Divulgado Imagens Não se foi Imagens E nem o nome Do Do suspeito Para não Atrapalhar Para não atrapalhar Também o trabalho Da polícia O trabalho De investigação Mas que crime Brutal Nada se justifica Pelo amor de Deus Uma discussão O cara Voltou com uma arma E efetou E efetou os disparos E o pior O pior É que na hora No momento Do crime No momento Do crime Tinha uma criança De sete anos Uma menininha De sete anos Dentro da casa Que era Filha Da vítima Do Fábio De trinta e dois anos Essa criança Ela saiu Correndo Pedindo ajuda Veja só O envolvimento Né Da cena Do crime Essa criança Saiu Viu Tudo o que aconteceu E saiu Correndo Pedindo ajuda Ela De início Ela ficou Escondidinha ali Né Acolhida Dentro De um dos Cômodos Da casa Depois saiu Pra pedir ajuda Rua Mostra lá o local Ó Essa rua aí É a rua Que É Do bairro Cruzeiro do Sul Né João Gonçalves Barroso Rua João Gonçalves Barroso Bairro Cruzeiro do Sul Principal suspeito É De ter matado Essa senhora É Um vizinho Um vizinho Que após Discutir Com A mulher E o sobrinho Dela Voltou Armado E efetuou O disparo Agora a polícia Militar A polícia Civil Guarda Municipal As forças De segurança Estão fazendo Uma operação Até com A ajuda Do helicóptero Águia Da polícia Militar Pra fazer Uma Uma avarrição Porque ali É uma região Que tem mata Também É uma região Que tem mata Sentido Tupi Também Toda essa região E me parece Atenção Informação Que acabou De chegar É que o suspeito Já tem passagens Pela polícia Já tem passagens Pela polícia Não podemos Divulgar o nome Aqui ainda Pra não Atrapalhar As investigações E a captura Mas certamente A polícia Militar Já trabalha Com O sistema De inteligência Da polícia A polícia Civil Já trabalha Com esse sistema De inteligência E a possibilidade De localizar Este suspeito Esse homem Que efetuou Os disparos Em plena luz Do dia Tem cabimento Aonde que nós vamos Parar Brasil Aonde nós vamos Parar Em plena luz Do dia A pessoa Vai lá Pratica Faz um crime Como se nada Tivesse acontecido Que Que frieza Que frieza Uma criança Na casa Uma criança Na casa Qualquer informação A gente vai entrando Aqui Ao decorrer Da nossa programação Olha Atenção A Guarda Civil Municipal Aqui de Santa Bárbara Do Oeste Na manhã De ontem Flagrou Atenção Olha só Um descarte Regular De resíduos Odontológicos Lá na região Do bairro Santo Antônio Do Sapeseiro Todo o material Aprendido Foi levado Para a sede Da Secretaria De Segurança Aqui de Santa Bárbara Do Oeste Para Para uma análise E Este material Era proveniente De um consultório Da cidade americana Quer dizer Os caras saem lá De americana E vem aqui Em Santa Bárbara Do Oeste Para descartar Resíduos Odontológicos Né De consultório De hospital De hospital Os caras Estão de brincadeira Com os barbarenses Né Estão de brincadeira O responsável Foi identificado E foi autuado Em R$ 3.072 R$ 4.04 Além de se responsabilizar Pelo descarte Correto Olha Se você ver Uma situação Dessa Aí na sua rua Se você ver Um descarte Regular No seu bairro Né Que nós temos Pessoas assim Né Ignorantes Temos pessoas Né Se assim Podemos chamá-las Né Pessoas Que praticam Crimes Ambientais Descarta o lixo Em qualquer lugar Por que não coloca O lixo Debaixo da cama dele Né Coloca debaixo Da sua cama Debaixo do tapete Da sua sala Denuncie Meu povo Denuncie Denuncie 153 É o telefone Da guarda civil Aqui de Santa Bárbara do Oeste Ou O telefone Também da fiscalização De obras E posturas Que é o 34 637878 34 637878 Denuncie E eu Quer que eu fale a verdade Pra vocês Quer que eu fale a verdade Ó Aqui ó Foi pouco ainda Viu Foi pouco 3 mil reais É pouco Tem que Aumentar Essa multa Aí Viu Tem que aumentar Essa multa Pra esses Caras sacanas Aí Que vem jogar Não é só aqui Em Santa Bárbara Do Oeste Não Seja em qualquer Cidade Em qualquer Lugar Seja Novo Densa Seja Americana Sumaré Paulínia Você que faz Esse descarte Regular de lixo Que você não joga Na frente Debaixo Da sua cama Né É barbaridade É barbaridade Um negócio Desse Né Barbaridade Olha Quero agradecer A você Que está Nos acompanhando Aqui no Jornal da TV SB Notícias Você que acompanha Aqui o nosso Programa Pelo portal Pelo Facebook Também É pelo Pelo YouTube Olha Ontem Ocorreu Né Um fato Aqui na nossa Redação A pessoa Ligou aqui Dizendo assim Viu Não foi isso que Aconteceu Tal Etc E eu vou Processar Vocês E coisa e tal Viu Eu vou Processar É um escambau Né Uma que nós nem citamos Nomes de ninguém E outra Nós não passamos Não inventamos Notícias aqui Né Nós não inventamos Tudo é através Do boletim de ocorrência O que é registrado Na delegacia Na polícia Então se tem algo Ou alguém Que tem de ser questionado Aqui Esse alguém É o escrivão Lá da polícia Vai lá Dê a sua versão Dê a sua versão Vai lá Na polícia E dê a sua versão Que a gente também Vai relatar aqui Né Agora Nós não inventamos Notícias aqui Se o que foi narrado No boletim de ocorrência Só foi apenas Uma parte ouvida Né Você também tem Direito De ir até a delegacia E narrar também Os fatos A sua versão Só que Nós não inventamos Notícias O nosso jornalismo É um trabalho sério De levar informação A população Né De conscientizar As pessoas Como eu disse Agora aqui Que fazem descartes Irregular Que essas pessoas Elas têm de ser punidas Elas têm de ser punidas Para ajudar a polícia A localizar Bandidos criminosos Que praticam crimes Né É um jornalismo sério Com credibilidade Poxa vida Poxa vida Ninguém aqui inventa nada Olha o empresário Têxtil Barbarense Aqui de Santa Bárbara do Oeste É o Rafael Servone Né produção Rafael Servone Neto Ele foi eleito Foi eleito Ontem É Foi eleito O que Nilson Ora hoje Presidente Do Centro Das Indústrias Do Estado de São Paulo Ciesp É o novo presidente Do Ciesp Candidato da atual Administração Com apoio De Paulo Skaff Disputou o pleito Com José Ricardo Rores Rafael vai comandar A entidade Dos próximos quatro anos Começando em janeiro De 2022 É o primeiro vice-presidente Vice-presidente Da instituição Além da presidência Do Ciesp Rafael Foi eleito Como vice É o primeiro Vice-presidente Da Federação Das Indústrias Do Estado de São Paulo Fiesp Parabéns Parabéns Ao Ao empresário Têxtil Rafael Servone Neto Por essa conquista Novo presidente Aí do Ciesp Né Parabéns Bacana Show de bola Olha você que está Acompanhando aqui O nosso programa Você que está Acompanhando aqui O Jornal da TV SB Notícias E não é só Santa Bárbara do Oeste Que acompanha não É toda a cidade Da nossa região O Brasil E o mundo Acompanhando aqui O Jornal da TV SB Notícias Tá A Shirley Romualdo É a Marli Nascimento Maria José Machado Teixeira A Maria Mendonça Bom dia Cristiano Rodrigues Caroline Silva A Keila Josi Rodrigues Cristiano Rodrigues Sandra Beto Um abraço pra vocês aí Quem mais? Olha aí A Sandra Falando assim Nilson Estamos sofrendo Um tempo muito seco E desde ontem Está caindo As fuliges Queimadas Cadê a fiscalização? Pois é Minha amiga Sandra Falta fiscalização Sem sombra de dúvidas O município Infelizmente Não tem todo Esse corpo De fiscalização E aí O que acontece? Não vem falar Que É por causa Não foi um incêndio criminoso Tal Etc Porque é criminoso sim Agora essas pessoas Que fazem isso Com o meio ambiente Elas não se amam Elas não tem amor É próprio Não tem amor próprio Pra que vai atear fogo? Você vê lá O que ocorreu ontem Ali no bairro Santa Rita Na região ali do Santa Rita Na rodovia Bandeirantes Você viu? É lamentável E pode provocar acidentes Eu lembro Um acidente que ocorreu Há 3, 4 anos atrás Um acidente que ocorreu Devido a cortina de fumaça Que ficou Lá Na rodovia dos Bandeirantes E provocou Uma série de acidentes Um veículo Batendo No outro Houve até mortes O helicóptero Águia Veio socorrer as vítimas Foi uma tragédia Foi incrível Caminhões Se envolveram no acidente Agora Não faça isso Não faça isso As pessoas também Têm que ter muita consciência Tem pessoas de idade Crianças Crianças aí Com problemas respiratórios Temos que ter consciência Gente Primeiro parte de nós Se nós não tivermos consciência O mundo também Não vai melhorar Nós temos que fazer A nossa parte Nós temos que fazer A nossa parte Tive esses dias No parque do lago E tem pessoas Que descartam lixo Ali Numa área pública A moradora Indignada Chamou aqui A nossa reportagem Que em breve Você vai acompanhar Aqui no jornal De novo Ela está indignada Fala Nilson Já não sei mais O que eu faço As pessoas As pessoas jogam O nicho aqui É a luz do dia É de madrugada É qualquer hora E ninguém faz nada Mas é lamentar Vamos fazer a nossa parte Vamos também Nos conscientizar As pessoas Têm que ter conscientização Senão Isso aqui Que você vai ver agora Veja aí Vai prejudicar A minha A sua A nossa saúde A saúde A saúde das pessoas Mais idosas A saúde do ser humano Dos animais Olha lá Quantos animais Não existem Nessa área de mata Depois reclamam Que os animais Vêm para a cidade Claro Olha só a situação Ateiam fogo Na área Que eles Pertencem a eles Não é isso? Conscientização Conscientização E fiscalização Força Tarefa Do município Bom Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem todos com Deus Olha São imagens Que nós temos aí Para fechar O nosso jornal Edição Esta terça-feira Neblina Foi hoje de manhã Hoje Imagens registradas Pela manhã Na SP 304 Olha só Como que estava Hoje pela manhã Mas quando está assim Está assim É porque o dia Vai ser quente O sol vai sair Mas olha só O risco também É por isso Que a gente pede A Aos motoristas Que trafegam aí Pela SP 304 Essa alta Neblina Tira a visibilidade E o farol Não pode ser alto Não O farol tem que ser Só aceso ali Para não prejudicar E não causar Acidentes Na rodovia SP 304 Com imagens aí Do nosso fotógrafo Nosso amigo Companheiro Cláudio Mariano Obrigado Viu Cláudio Obrigado Viu Mariano Obrigado Cláudio Mariano É porque eu falei Pausado aqui Vamos pensar Que são duas pessoas Mas é O Mariano Assim como é conhecido Obrigado Por enviar pra nós Aqui pra central De jornalismo Da TV SP Notícias Essas imagens E amanhã a gente volta Tá Se você tem uma reportagem Aí na sua rua No seu bairro Entre em contato Conosco Através do nosso WhatsApp Que é o 99782 4426 Porque nós estamos aqui Pra defender Os seus direitos Pra mostrar a realidade Prestação de serviço Mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho